Olá, tudo certinho? Da notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, perdão, a garganta e a luz. Conheça o nosso canal no YouTube, Fabiano Cavallari, por favor. Cavallari com dois L's, que tem a televisãozinha com as faixas coloridas. Agradecendo a Santíssima Trindade, nossa era junto. De Duarte Underline Nogueira, deve-se o Instagram do prefeito de Ribeirão Preto, com três horas de postagem, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Imagem printada, compartilhada no status do WhatsApp por Luiz Melcolosi, ao meio-dia e quarenta e nove da tarde desse domingo, dia vinte e um de março, dois e vinte e um. Deve ser hoje. Tem mais aqui na bota.